Bum! Olá, amores! Tudo bem com vocês? Cheguei aqui com essa cara desse jeito, ó, tá? Não se assuste. Eu vim aqui mostrar pra vocês o jeito que eu selo, tá? A forma correta é que eu costumo selar a minha iluminação, tá? Então eu fiz o meu corretivo toda nessa região, tá? E agora eu costumo selar com pó translúcido. Conforme eu fiz outro videozinho pra vocês, explicando o porquê, tá? Eu gosto de selar essa região com pó translúcido. Então ele vai dar muito mais durabilidade pra sua maquiagem e também ele vai ajudar nessa iluminação aqui, tá? Depois que eu faço isso, eu venho com um pozinho da minha cor e selo toda essa região aqui do meu rosto, tá? Ó, selo toda essa região aqui do meu rosto com pó da minha cor e depois com um pozinho mais escuro, tá? Que é um pozinho de dois a três tons acima do seu tom de pele. Você vai refazer como se você estivesse refazendo aquele contorno em creme, só que dessa vez com o pó, tá? Ó, então eu vou vir aqui nessas regiões que eu usei o corretivo escuro, né? No caso, ou a base ou um corretivo. E eu selo com o pó, tá? Toda vez que você fizer o contorno em creme, você tem que selar com o pó. E depois você vem aqui e esfuma tudo, tá? Você vai pegar um pincel maior, vai tirar esse pó translúcido daqui, vai varrer. Vai tirar e o que sobrou, você vem aqui, ó, esfumando. Tá? Tirando a marcação. Quanto mais você esfumar esse contorno em pó, mais a sua pele vai ficar polida, vai ficar mais natural, tá? Ó. Quanto mais você esfumar, mais natural vai ficar a sua pele. Nariz. Tá? É importante vocês terem pelo menos dois pincéis, porque daí um você usa pra tirar o translúcido, né? Pra não sujar essa região do translúcido com o pó escuro. E o outro você usa pra esfumar o pózinho escuro. Pode ser um pincel também de blush, tá? Pra tá fazendo esse daqui. Ó, tirou. Eu fiz só de um lado, pra vocês notarem aí a diferença. É muito gritante a diferença, né? Tá? Então, desse lado eu não tinha feito contorno em creme, tá? Eu só fiz desse, pra vocês notarem aí a diferença. Fica bem legal. Então, utiliza essa diquinha, tá? Do pó translúcido aqui e o contorno em pó escuro aqui, que vai ficar muito melhor e vai ficar uma pele mais natural também. Tá bom, amores? Beijinho. Espero que tenha gostado dessa dica. Não esqueça de compartilhar o vídeo e seguir as minhas redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Bye. Tchau. 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 Obrigado.